Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim aqui pra fazer uma conversa com vocês, pra falar um pouquinho dos meus sentimentos sobre o curso, que é um vídeo que eu acho que nunca vi aqui no YouTube, mas assim, eu tô exatamente na metade do curso de medicina e eu me dei conta que eu tô me tornando médica, sabe? Tipo assim, caiu a ficha. E por que eu tô falando isso? Quando a gente entra na faculdade ou quando a gente tá pensando em fazer vestibular, ninguém pensa e ninguém fala pra gente sobre o processo de se tornar médico. A gente entra na faculdade e a gente pensa no quando a gente vai sair, que é pronto, que é sabendo atender, sabendo uma conduta, sabendo o que fazer com o paciente, sabendo fazer um exame físico, sabendo fazer as coisas. Mas como que é aprender isso? Como é que é o sentimento? E os receios? Tudo que a gente sente e as pessoas não falam muito sobre isso. E aí eu resolvi vir aqui falar pra vocês como eu tô me sentindo nesse terceiro ano, que tá sendo de muitas experiências novas e muito aprendizado. Bom, umas duas semanas atrás eu realmente atendi o meu primeiro paciente. Por que eu digo que eu realmente atendi? Atender paciente a gente já atende desde o início da faculdade, mas atender no sentido de ter uma conversa, de perguntar os sintomas, de fazer as anotações, colocar no prontuário e tudo mais, isso a gente faz. Mas fazer um atendimento completo, conversar com o paciente, fazer o exame físico do paciente, passar o caso, ter uma noção do que o paciente tem, realmente conseguir orientar alguém. Isso tá começando a acontecer agora. Então eu tive essa primeira sensação umas duas semanas atrás e foi quando surgiu a ideia de fazer esse vídeo e conversar com vocês. Como eu me senti nesse momento? Então a primeira coisa, com certeza, foi que eu fiquei muito feliz por saber fazer alguma coisa. Obviamente, eu percebi, nossa, eu realmente tô aprendendo e tô evoluindo na faculdade. Mas uma coisa que foi muito engraçada é que eu só tive essa felicidade depois de ter percebido tudo isso. Porque no momento de atender o paciente, de começar, eu tava muito ansiosa, muito nervosa. Eu tava bem receosa também. Porque você fica com um pouco de receio mesmo de encostar na pessoa, de tocar o paciente. Você fica com medo de estar fazendo alguma coisa errada. Porque é um ser humano, né? É uma pessoa, você tem que ter muito cuidado. E eu fiquei com muito medo, muito nervosa. Ainda bem que eu tava com mais dois amigos. Porque nesse caso a gente tava atendendo em trio. E eles também estavam nervosos e receosos. Mas a gente se ajudou e deu tudo certo. A gente fez tudo bonitinho, bem certinho. Claro que não foi perfeito. Dificilmente vai ser perfeito. E é por isso que a gente tá ali, pra aprender e sempre absorver mais. Mas foi, assim, uma experiência única e nova, com certeza. Então, com certeza você tem a felicidade e a alegria de saber que você tá aprendendo, que você tá evoluindo. Mas tem muito medo envolvido e muita pressão e uma sensação que não dá pra descrever. Porque você tá muito feliz, você tá super empolgado. Você quer fazer tudo, você quer ajudar o paciente. Quer escrever o caso, quer relatar tudo pro seu professor. Pra ele te ajudar a solucionar o problema, assim, chegar num diagnóstico, né? Ou você chegar sozinho. Então, só pra concluir e finalizar tudo isso que eu falei sem parar. E não sei se consegui me expressar suficientemente bem. A gente tem muita felicidade em perceber que a gente tá chegando onde a gente quer. Que a gente tá se tornando a pessoa que a gente sonhou. Tendo a profissão que a gente sonhou. Que a gente lutou tanto pra conquistar. Mas com certeza tem muito medo, muito receio. Envolvido nessa situação. Muito medo do que tá por vir. Do que tá acontecendo agora. Mas com certeza vale a pena. Cada conversa com os pacientes vale a pena. Vale a pena todo medo, todo receio. Tudo que a gente sente vale muito a pena. E é isso que eu queria contar pra vocês. Dessa situação, assim, que a gente passa durante a faculdade. Mas que eu acho que até agora pouquíssimas pessoas comentam, né? Que é... Gente, sim, tem medo. Tem receio. Tem ansiedade. Tem tudo. Mas com certeza tem também muita alegria e muita felicidade envolvida. Tá? Então, se você gostou desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. De curtir o vídeo. De me deixar um comentário dizendo o que você achou. Se você quer mais vídeos como esse. Deu contando os meus sentimentos e as minhas sensações na faculdade de medicina. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Pra ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece no canal. E também durante a minha faculdade. Eu coloco muita coisa lá. Tá? Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.